Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do Sturt Lilo Johnny convida a Dez essa já virou hino Norte daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu feliz não fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viagem marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve, rapaziada Segue aí no meu pessoal E bora pro vídeo que tá muito maneiro E eu espero que vocês curtam Tamo junto e é nóis É que você se abacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar a batalha Cala tua boca Calma mano que é minha vez Cê já tá ligado Agora vai virar freguês O meu bico loucou Vai dançar que nem tem polho E por que não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que esquece de falar com a dividida Calma nego Sua guima é escrita Você já tá ligado Seu jocas do seu vinho Certeza mesmo Que isso é mais forte Zayajin Essa aí, chato Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Só que é diferente É uma azul Bazuca Do lado de cá Segura essa bloca Na cabeça É melhor sem nem tentar Para dar Aqui no arsenal Latei um bagulho De mil graus Mano, sem maldade Eu falei que era funeral Arnamento é lírico E agora nós matamos dois poçal Não tem o que era pequeno De tal Tá botando rap nacional Seja BTC Aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok Mano, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver Se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe Que vai ter espaço Pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe Que você nunca vai ter Mudou a dupla É meu grão e japa Mas o que vai perder A história se repete Bom, bom O Ciflou é meu Então não tô copiando Tá ligado Eu tava aqui Quando ele foi criado E tava amassando Enquanto nós tava rimando Sem maldade Nem preciso usar Esse daí Tava dentro do deck Mas eu mando que é rap Então fica tranquilo Que eu sei Que vocês vão vir Vão montar E vão cair Na mesma tese Você é muito fraco E que é da família Bom, bom Esse é o barulho do Dino Quando eu começo a rimar Bom, bom Bom, bom Vocês sabem que os usam Agora descamam Então a família Bom, bom Bom, bom Tá sabendo que agora Eu não se une Yeah, bom, bom Esse é o barulho do Dino Que eu te espantarão Eu não adotou Yeah, bom Tô tranquilo e calmo Chego na noite Amasso Glaubim Cê vai virar alvo Confundi meu mano Logo é um gui Roubei a bike Eu sou malvo Mas suave nós estamos aqui Mano, eu tentei Tringuei Foi tudo de free Tudo de free Amassando esses caras Que não tem que ir Tudo de free Cê é louco e lindo Esse cara tá falando Eu vou ter que fingir Tudo de free Esse dano tá foda Mas vamos aqui evoluir Agora é minha vez Já deu você Comer, já sai daqui Porque você é fraco Você tá ligado O que eu bato Sempre que eu faço no beat Pode ir pra que nós dois É de Guarulhos Pode ir pra que nós É mesmo afstite Mas eu tô no apetite Para o antes Que seu coração palpite Dora, eu não vim Você perto do magrão Mas ele lhe dobrou O JP é seu limite É o limite Caiu, deitou Era melhor olhar pro espelho Cuidado pra não travar Pensou em escutar Seu próprio conselho Isso deu o que você quer fazer Tá ligado que você é um canalha Veio contando a história Dos heróis acabando de tornar Os piores filóis da batalha É o melhor olhar pro lado É o melhor olhar pro lado E ver você amassado É um impacto difícil Você vai sair amassado Você é o torrento Ganhando o seu lado É um policial desfarçado É o melhor olhar pro neguinho Ele responde que sim Ele acabou de apanhar Pro Cro e pro Gordin Quer apanhar pro Gordin Ou quer apanhar pro Neguinho Posso voltar, vem ver Tá na hora De fazer isso certo, né, Betinho Também não vão ser Vem comigo que se apanha Que agora vocês ficaram feio Na verdade, meu mano Você sabe, eu te bapho Te jogo, eu lá pra escanteio Tô percebendo que o Toreto e o Brian Tão com duas naves, só que sem trem Só que na verdade Mano, o pneu, caralho, essa aqui É uma coisa no meio Faca no puxo Faca no pneu Você que é o botão E na verdade Isso não gostou Sem estudo, só revolta Não é nada O arrombado Não gostou do júri Vira jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Por cês tem O pensamento fechado Isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz bobo o movimento Foda mesmo É que esses caras Ainda pagam de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que se cês desce a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Pode bater de frente Que nada você arruma Até porque eu te bato Nem a vinte mano Sempre se acostumou Você fala que ia me bater Tudo bem mano É sem cash Tô vendo que você tá ganhando Vai apanhar para a Smart Fest Essa aqui é a fita E por isso que quando cê manda Todas vezes meu mano Sete hit Isso aqui não é o Dereck Mas sabe que agora Manda no arrempado Mas não que sou esse voo de pepe Eu tô pica o tempo de fato Vai lá que baila latica Porque hoje eu vim Legal Sabe que agora Nós já vai encaixando Nesse instrumentão Sabe por que Cê vai morrer Cê não tem HP Por isso passa mal Vai perder Pra gente bater na pia de casal Vai sair correndo Dereck Faz a dobra em ponto Dobre ao meio Não vou fazendo essa parada Mano Você sabe que infelizmente Agora você veio Ser festeio Sabe por que Hoje eu vou te mano Agora mano Esse é o ProZD Seu NK Sou HK Tenho duas vezes O BigBlock para cuidar de você Uns fala o trabalho Outros seguram a cartolina Mas calma W é meu zona leste Rimucar minha alma Porque eu sou cabral da peste É desse jeito Eu causei seu fim Eu fiz o trabalho inteiro Todos os pontos são pra mim Lá que salve com Stephen Curry Cê joga ali na cesta Eles que se sigam E por isso cê vai aqui Mas ali nós avança Porque da zona leste Aqui tá o Sancho passa Caralho 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 A noite é mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você É uma primavera sangrenta que eles não vem antes, mas sabe como vai amanhecer, né? Ok, então joga essa semente nessa terra e aproveita do paela, vê se algo vai crescer Porque é como faroeste, mano, se atira na peste, mas o último rupestre é aquele que vai morrer Ok, ou, que eu vou te falar A gente não tem muito pra contar Aproveita e olha bem pra quem é que vai te matar Porque se não é na retina, tem medo no seu olhar Ok, porque você desviou o olho e cê é medo Ai, não sei qual seu segredo Ok, por isso que eu vejo ratos dentro do dedo Caminha, janta, mano, almoço em centro Ok, e você? Lembrei agora que existia Mas eu não sabia, mas eu não sabia Mas demorou, você volta pro meu bolso e é sem reveria Olha que ironia, olha que ironia É ironia porque aí é engraçado, você sempre fica embaixo do sapato Os mano mais cinza ocupado e um bairro Mas eu trouxe aquarela e tua cara daria um 4 Você pagou de mané Olha esses caras, eles tão se achando Quem é rei e quem é zé Super bad, é o dia de hoje Mac Love, você comprou um boné Então agora é papo de canalha Mano, eu não tô te entendendo Porque sua puta tá te defendendo em batalha Cara, mano, joga canastra Cara, mano, nós é carrasco Então a gente admite rima, mas nunca admite falha Hoje você vai ficar no chão Tompa essa bola pra mim Ele tá jogando bom E eu tô no flop que o xedzinho Então cê junta essas duas melanzia que eu corto igual o espanhol Tem um desligado porque mano, mas não paga com moral pra cima de mim Ah, esse é o do... É... Esse mesmo é uma massa, do Flávio Pode fuder, hoje eu tô tentando animar assim Que eu sou como um 4, eu sou o melhor do dia Era pra deixar o resto Aí eu disse o moleque, que é engraçado A resposta Tá me encarando porque tá achando que é gangster Tá carente como um hamster Ha, ha, ha Eu tenho café, ou Eu arranco três corações Chama de café Ah, e cê veio pra batalhar com a sua mulher Mas tem que ver que é bom Se você rima com a fé Mas não completam a rima Vai ter que dormir nos pés Yeah, vai, vai ter que dormir nos pés É o Billy Sting, é o Michael Zed Agora morre o Ruslan Ah, te mando pra Belém Cês incendio, cartão bem Mas eu me sinto um will Antirresponso da gang Yeah, ou Sou maluco no pedaço Mostra como o que se faz Yeah, eles são maluco do fracasso Já que ficaram pra trás Yeah, ou Você é maluco do fracasso Cigarro daqui demais Muito bonitinho, cês combinando Mas a gente ensina como é que se faz Ooooooooh É como essa gás Tipo esse Escaraz, escaraz, escaraz Oh, 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 oh Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barra de barra de barra Cê pensa que o meu pincel é um madiz Quanto é um pequeno aprendiz Fiz no que você faz Hoje o quarto eu já fiz Ooooooooh De novo só faz o fim Inclusive o madiz A batalha da madriz Foi onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós veste A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Ganhou na aldeia Ganhou na aldeia E você não bateu, burro Agora eu vou me dar socorro E tá pedindo pro jovem girassom Cê ainda é um pequeno troco Porra Não tem nada entendido É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Passar Eu e o barro Ooooooh 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 Cê tá deitado Tchotô No frio Até em início Tenta rapaz Agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu Ooooooh O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um forte Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os problemas eu não tinha um ataque Ooooooh Tô com uma ideia Mano eu ririnho com a bandeira, ok? Mano eu ririnho com a bandeira, ok? Cê não tem uma ideia Barras e barras e barras Vem a roupa do índice Carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Porra 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 Bate o pau Bate o pau Bate o pau Carreta a bandeira da noite Cê é louco Cê é louco Cê é louco Rapaziada Pra quem quiser rimar Que não deu Da hora mesmo, tá? Te falo Ai que só faltou aí o Neo Mas também é a duplazinha filha da puta Te falo Duplazinha filha da puta também Foda essa copilês Te falo JP e barreira É muita apelação Aquela do Zulusan e do Magrão mano Pra passar o tempo que for Sempre que nego lembrar de sincronia Nego vai lembrar dessa batalha Carai, aquela batalha é muito boa Cê é louco Os dois rimaram demais Tem mais umas outras duplas que eu teria jogado também Aí, tá ligado? Te falo Apareceu agora no final agora Ele tá pondo alguma parada aí Outra vez aqui na tela Aí tá o Guri e o Magrão Também tem uma Guri e Barreto Esses dois jogando junto embaçado Te falo Te falo Esses dois jogando junto embaçado Tem outras duplas que eu teria jogado Mas ficou foda a copilês Papo reto Ficou foda Papo reto Sincronia, entrosamento Punches O bagulho ficou maneiro Adelide dupla com a Maria O cara ali tava rimando demais Punches e punches Entrega Boa Cara, é bagulho doido Gostei Foda a copilês Te falo A copilês ficou foda Rapazinha Veja a copilês Veja o que vocês acharam Tamo junto misturado no café Comenta brava Pra não agravar aquele rex Tá ligado que é nóis mesmo Ah, Prado e Magrão Também faltou Eu e o Gordão também É, faltou uma dupla de babuça Já ganhadas aí de sol Ah, te falo Fé tropa Ei